Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca num comboio na Alemanha. O alegado atacante foi dominado por um polícia que estava fora de serviço e outros dois passageiros. O homem de 31 anos é iraquiano e foi investigado pelas autoridades germânicas em 2017 por alegado extremismo islâmico, enquanto vivia num albergue para refugiados. Os feridos receberam cuidados médicos, mas estão todos fora de perigo.